E para falar sobre as contribuições do design para a felicidade humana, convidamos um dos maiores nomes do design e da arquitetura mexicana, Juan Carlos Balgaard, que formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional do México, em Design de Interiores na Faculdade de Arquitetura da UNAM, História da Arte na Berkeley University, na Califórnia, cursou pós-graduação em Design Industrial pela Domus Academy, em Milão, e em 1999 fundou o renomado escritório Space no México, reconhecido por seu compromisso com o meio ambiente e seus projetos sustentáveis. Sempre me gusta dar um marco de referência, e este marco de referência se refere principalmente ao trabalho que fazemos na Space. O que vou falar mais adelante pode parecer teórico ou inclusive académico, possivelmente até meio utópico, mas a ideia de explicarles o que faz Space é justamente de entender este contexto. Space somos uma firma de arquitetura e diseño, eu estudiei arquitetura e depois me especializei em diseño de interiores, e temos feito cerca de 4 milhões de metros quadrados de interiores de oficinas. Temos operações em praticamente toda América Latina, nos Estados Unidos, Europa e Asia, e o que vou apresentar não é unicamente um marco teórico, é um marco real que aplicamos nos projetos no dia a dia. Eu comecei a fazer arquitetura e em algum momento o destino me levou a ser interiores, e de repente tive filhos, e então os que sejam papás sabem como te cambia a vida, já não volves a dormir igual nunca, eu pensava que me desvelava na carreira, isto foi todavía pior, mas me cambiou a vida radicalmente, e uma das coisas que decidí é que havia muitas coisas no mundo que não me gostam, e não quero desvelar este mundo em que eu cresci a meus filhos. E acho que todos temos a responsabilidade de fazer algo para que eles, e a geração de estes filhos, tenham um melhor mundo. E como arquitetos e diseñadores, acho que temos uma grande possibilidade de mudar a nossa realidade. Acho que todas as coisas que não nos gostam no mundo, têm uma solução desde o diseño. É mais, estou convencido que se não é desde o diseño, a grande maioria das coisas que não nos gostam no mundo não vão mudar. Nós nos metimos muito em temas de sustentabilidade em um início, e de repente me comecei a dar conta que não existia, ou se falava muito pouco de uma sustentabilidade humana. Estávamos muito focados, e sou membro do Green Building Council desde quase o início, temos um equipe LEAD, AP, gigante no despacho, mas, sem embargo, se fala muito pouco de sustentabilidade humana, sustentabilidade psicológica, se querem verlo assim. Hace alguns anos vi um documental que possivelmente vocês têm visto, que se chama Happy, que é um documental de um dos estudos mais grandes sobre felicidade no mundo, em que entrevistan pessoas por todas as partes do mundo e lhes perguntam o que é o que queres de a vida. E basicamente o que te contesta a grande maioria, e é um 90 e tantos por cento, o que contestam é, quero ser feliz. Um que outro despistado contestava que queria dinheiro, outro mais perdido contestava que queria ser famoso, mas se lhe rascas um pouco mais e te vas um pouco mais profundo, a grande maioria das pessoas o que querem na vida é ser felizes. E, sem embargo, me topé com estes números duros. Há 350 milhões de pessoas no mundo com depresão. Possivelmente neste siglo a depresão em adultos seja a epidemia mais grande do mundo. Não existe nenhuma outra enfermedade que tenha estes alcances. Se ha incrementado nos últimos 25 anos 70% da quantidade de pessoas com depresão. E isto é uma mistura, seguramente, em que há alguns anos a gente nem sequer sabia que era e tampouco iban a um doctor para ser atendidos. Mas de estes 350 milhões de pessoas, a mitad não estão sendo atendidos de nenhuma maneira. É um número enorme. Mas não só isso. A pesar de que, por um lado, vemos que a grande maioria da gente quer ser feliz, por outro lado, nos últimos 25 anos não temos conseguido nem sequer manter os níveis de depresão, mas que se han incrementado em um 70%, que é alarmante. Não há nenhuma enfermidade que esteja crescendo de esse tamanho, com excepção, possivelmente, de déficit de atenção em menores. Que essa vai ser outra gran epidemia em outro tipo de população. Agora eu vou falar um pouco de a teoria e do que vai atrás do que fazemos. Eu acho que o fundo do problema é que por siglos temos estado perguntando as perguntas equivocadas. E a sociedade, o ser humano, é excepcionalmente bom contestando perguntas. Prácticamente qualquer pergunta que nos facamos, a contestamos. E, possivelmente, atrás de por que temos estado perguntando as perguntas equivocadas, está esta imagem de aqui. Isto é hoje, Sierra Leona, uns níveis. Estos níveis em Sierra Leona têm uma expectativa de vida de 45 anos. É uma expectativa de vida similar a que tínhamos todos em praticamente qualquer parte do mundo há não muito tempo. E quando a tua expectativa de vida é 45 anos, te dá chance de ter novia muito rápido, ter filhos, dar-lhes três ou quatro ferramentas para sobrevivir, e morirte. Em uma vida em que o único que podes fazer é buscar novia, procrear, dar-lhes três ou quatro coisas, de ferramentas a tus filhos e morir, seguramente é muito difícil que te questiones qual é a transcendência da vida, e quais são as coisas que realmente importam, e quais não, a menos que seas um filósofo. Mas fora disso, o mais seguro é que o único que estás pensando é que vas a comer amanhã e que van a comer tus filhos. E esta é, possivelmente, a razão por que nos temos estado fazendo as perguntas equivocadas. Para falar de temas de felicidade, eu acho que o primeiro que temos que fazer é enmarcar um pouco o conceito, e lhes vou dar duas definições que me gostam muito. E, ademais, uma das elas, esta específicamente, é sumamente atual. Eduardo Puncedo, um filósofo espanhol, catalã em específico, um estudioso do ser humano e da tecnologia, uma das definições que tem é sobre felicidade, e diz que a felicidade é a ausência de medo. E isto se me faz particularmente interessante hoje em dia, porque se algo temos generado e construído na sociedade na que vivemos, é o cambio. Não há nenhuma constante hoje em dia mais que o cambio. Os que estén diseñando oficinas o tendrão claríssimo. Não há nada que não este cambiando hoje em dia. E existe, ademais, um grupo de tecnologias que são tecnologias exponenciales. As tecnologias exponenciales vão evolucionar e vão mudar a um ritmo que nunca temos visto. E o ser humano está diseñado para desenvolver-se de maneira lineal, não de maneira exponencial. Mas, qual é o problema do cambio? Há um livro superinteresante que se chama Por que as cebras não têm úlcera? E basicamente o conceito é que não é porque tenham uma moto para sair correndo e não nos alcance um depredador, senão que o ser humano evolucionou e gerou o córtex prefrontal. O córtex prefrontal é a parte que temos aqui adelante, que faz nosso cérebro muito mais grande do que normalmente hubiera sido. E tem duas funções, o córtex. O córtex prefrontal, basicamente, por um lado, o que faz é um gran simulador. É um simulador de experiências. Então, seguramente, junto com o dedo pulgar, foi uma das razões por as que o ser humano pode ser a espécie dominante no planeta. O que faz o córtex prefrontal é que imagina que é o que vai acontecer. E a segunda parte do que faz o córtex é que o corpo, depois, não tem a capacidade de diferenciar se o que imagina é real ou não. Então, seguro, lhes é passado, a mim, me encanta o shopping, firmo quando salgo de viaje e, depois, se me vai olvidando. E, de repente, quando eu chego a México, encontro a minha tarjeta de crédito no estado de conta. E o vejo e digo, hoje não o vou abrir, o abro na semana que entra. E aí vou postergando abrir o estado de conta. Quando abren o estado de conta, o mais seguro é que digan, ah, sí, comprei demasiado, pero não passa nada. Pero o corpo, o estresse que sente cada vez que ves o estado de conta, é o mesmo que se estivesse realmente tendo que pagar o estado de conta. A lo que me refiro con isto é que o corpo, o córtex prefrontal, uma das características que tem, é que o ser humano não sabe distinguir se o que estás imaginando é real ou não. E isto é sumamente interessante, porque o que sucede é que o córtex passa na mesma parte onde interpretas muita informação real. E a informação real a interpretas e a conviertes em estímulos elétricos. De a mesma maneira que conviertes o que imaginas em estímulos elétricos. Quando esses estímulos elétricos lhe chegam ao resto do cérebro e ao resto do corpo, é bem difícil para o corpo, racionalmente o sabes, mas o corpo não sabe se o que estás imaginando é real ou não. A maioria dos ataques de ansiedade, o detonador que tem é o córtex prefrontal, imaginando coisas que nem sequeram passaram, que possivelmente não vão passar, mas que o corpo dificilmente sabe distinguir se estão passando ou não. E é uma grande ferramenta para sobrevivir. Quando estávamos nas cavernas e eras um cavernícola e encontrabas um leão, tenias que ter a capacidade de imaginar que podia passar com o leão. E tenias que ter a capacidade, ademais de acordar que o que havia passado a teus amigos que não haviam corrido quando se encontraram esse leão. Eu acho que ninguno de nós vamos sair de esta exposição e nos vamos encontrar um leão. Essa ferramenta de sobrevivência que teníamos já não nos funciona, já não nos serve, sem embargo, nos segue generando o mesmo impacto no corpo que se necessitáramos. Uma das coisas que mais teme que mais teme o ser humano e, e também, assim estamos cableados, é o cambio. E, então, por isso, esta definição de PUNSET, de a felicidade, ausência de medo, é bem complicado em um mundo em que temos generado uma sociedade que o único que está seguro é que vai mudar. Que temos generado uma série de ferramenta tecnológica que o único seguro que têm é que vão mudar. e, sem embargo, precisamos ver uma solução para ver como podemos viver em esses mudos sem ter medo. A segunda definição é de Harvard, a Universidade de Harvard tem uma definição que também, por uma questão particular, me chama muito a atenção e, basicamente, diz que a felicidade é o equilíbrio entre o propósito, o placer e o que acontece em um contexto. O interessante de isto é que o contexto se diseña. Então, de acordo com em Harvard, um dos três elementos fundamentais que definem a felicidade, se diseña. E pode ser desde marcos cognitivos de como podes diseñar como entiendes o mundo, como te aproximas ao mundo, até coisas físicas que nos rodeam. Diseñamos o contexto em que todos os que estamos aqui nos movemos. E somos principalmente os diseñadores interiores responsáveis de fazer isso. Eu estudiei em um país e Estados Unidos não é muito diferente, mas eu estudiei em um país em México em que a arquitetura e o diseño de interior são dois mundos bastante separados. E, desafortunadamente, os que fazemos diseño de interiores em muitas ocasiões nos ven como se fomos uns arquitetos de segunda categoria. em México e nos Estados Unidos e em muitos países a arquitetura é com maiúsculas e o diseño interior e o diseño interior é o que vai chegar depois a ver que telas e que alfombras pones. Quando passamos 70% ou 80% do nosso tempo em interiores, a equação deveria ser completamente distinta. Deberíamos começar com os interiores e depois construir um cascarão porque não vive esse cascarão. Não estás em contato todo o dia com esse cascarão. Não estás sendo influído por esse cascarão, não estás transmitindo, esse cascarão não te está transmitindo emociones, em realidade te está protegendo do exterior. Quando falo de contexto, falo principalmente do interior de um espaço. Agora vou passar a a praxis porque uma de as coisas e me vão perdonar, mas quando eu era estudante de arquitetura ia ouvir arquitetos ou diseñadores falar e o único que mostraban eram fotos de seus projetos. Me desesperava muito porque as fotos dos projetos me daban o mesmo. Eu o que queria saber era que diablos estavam pensando, que traían na cabeça, qual era o que os movia e as fotos hoje as veis na internet, em uma revista e em qualquer lado, mas o que me interessava era o que é o que movia ao diseñador. Então vou mostrar nenhuma foto de projetos e o que les vou mostrar é o que nos move. O que segue é justamente essa praxis, já que nos começamos a dar conta da importância da felicidade e que possivelmente havia uma correlação com o espaço e isto é interessante. Não importa o livro e o estudo e o white paper que tomen de felicidade, há uma constante em todos. Os americanos lhe chamam embodied e lhe chamam embodied cognition, por exemplo, estas teorias sobre aprendizagem. Mas basicamente a constante que temos todos os seres humanos que eu veia que as células se parecem nos parecem que as células de pele procesam informática e isto se me faz sumamente interessante. A información que lhe chega a teu cérebro já viene procesada desde a pele. Tu cérebro não arranca teu processo cognitivo Tu processo cognitivo, na realidade, arranca com teu corpo E se arranca com teu corpo, teu processo cognitivo teu processo cognitivo, em teoria, arranca com o espaço O espaço é parte do nosso corpo Somos corpo, porém somos espaço E então, nós temos que começarmos a questionar se o espaço e o diseño são mais uma intervenção cognitiva biológica no ser humano que um tema de bellas artes ou um tema de função e estética Isto pode ser muito mais complexo Harvard tem um área que se está dedicado a estudiar muito no departamento de negócios, de business nada que ver com arquitetura se está dedicado a investigar muito comportamento e é um spin-off de o que chamam de behavioral economics que é esta ideia de como te comportas ciencias de comportamento e uma das definições que têm é que todos, mais ou menos, temos muito claro que nosso comportamento corporal lhe dizem aos demais muito de quem somos nós O que a maioria da gente pensa sobre nós tem muito que ver com como eu me muevo no espaço físicamente E Amy Cotty, uma doctora de Harvard recentemente se começou a questionar se o que como eu uso meu corpo não só lhes diz coisas a vocês se não me diz coisas a mim mesmo que tanto o que a forma em que eu uso meu corpo no espaço me está dizendo coisas a mim mais além de dizer coisas a vocês e se dieron conta em um estudo que existe hoje em dia o que poderia ser o alfa da manada contemporânea e o alfa da manada contemporânea é um CEO um empreendedor ou este é típico de pessoas que são líderes que laman a atenção que te gusta seguir que te gusta escutar falar, etc. e resulta que os alfa da manada contemporâneos têm uma combinação e o que se começaram a dar conta é que primeiro os podias distinguir e depois que podias ademais darte conta que tenían uma combinação hormonal muito específica os alfa da manada têm mais testosterona na sangue e menos cortisol que a maioria das pessoas e isto já está estudiado você poderá chegar a uma universidade e fazer um examen de a sangue e você poderá distinguir quem tem a capacidade de ser líderes empreendedores, etc. simplesmente por a combinação hormonal que têm e basicamente é testosterona ganas de sair e tomar riscos e cortisol a hormona do estresse se tu és uma pessoa que lhe gosta de tomar riscos e sales allá afuera e te mata o estresse pois tus genes não vão a passar nas seguintes generações o mais seguro é que tus filhos pois não ou não salgan com essa combinação ou simplesmente nisiquera tengas filhos e esta combinação faz que uses o corpo de uma maneira distinta este nadie se pararia em um escenario a mover a cintura como Mick Jagger este abriendo os braços de esta forma se não tiveras uma combinação alta de cortisol e este e um cortisol baixo e testosterona alta mas isso também acontece na natureza e é muito fácil distinguir por a forma de usar o corpo na natureza uma pessoa que tem esta combinação praticamente em qualquer deporte e não só em os depores é sumamente interessante se vocês veem as olimpiadas em que há carreras de gente que não ve há pessoas que nunca han visto em sua vida e a forma de festejar é a mesma e isso se me faz sumamente interessante porque não é então um comportamento aprendido não pudieron haver visto ninguém festejando levantando as mãos isso é um comportamento que o traes de a química e então os estudos que começaram a fazer foi tratar de distinguir se era uma carretera de uma sola vía se a química determina o uso de seu corpo ou se passa algo ao revés do outro lado e o que fizeram foi agarrar dois grupos de estúdio agarraram um grupo de estúdio de pessoas al azar e os colocaram em o que chamaram posturas de poder e posturas de não poder e basicamente as posturas de poder é literalmente a Mujer Maravilla abrir o corpo o que faria um chango na selva se quer marcar seu território e mostrar quem manda abrir o pecho abrir as mãos e abrir em geral o corpo completo e essa é uma postura de poder 15 minutos durou o exercício e mediam o cortisol e a testosterona e depois pediam a gente que tomara outro grupo que tomara posturas de não poder e posturas de não poder são com todo o contrário é cerrarte normalmente proteges muito o cuello há poucos lugares onde um animal te pode morder e te morres de inmediato e é o cuello e então a gente que tem estas posturas de não poder tende a subir os hombros e a encorvar o corpo e os resultados são impressionantes em testosterona 15 minutos de postura de poder incrementa 20% os niveis de testosterona na sangria e reduzir ao redor do 10% se tomas uma postura de não poder com o cortisol acontece algo similar a hormona do estresse imagina isto 15 minutos de postura de poder te reduzir 25% o nível de estresse ou por menos a hormona do estresse no corpo e te incrementa ao redor do 15% o cortisol em caso de ter uma postura de não poder o interessante de isto é que de repente o primeiro que me empiece a questionar é por que diablos temos uma industria de muebles e não vou chamar a não vou chamar de as marcas famosas por invertir milhões de dólares em Grand Rapids fazendo research sobre sillas mas por que levamos mais de um siglo preocupados por ergonomia física preocupados porque a tua espalda este recta quando a alguém se lhe podia haver ocorrido diseñar uma silla que quando um ninho vai tomar um examen obtuvieran postura de poder 15 minutos e esse ninho pudiera sacar melhores calificações no examen porque sabemos e está demonstrado que a gran maioria de as pessoas falam em os exámenes não por falta de conhecimento sino por falta de capacidade de manejar o estresse por que não estamos diseñando ergonometria emocional e nos estamos enfocando únicamente a parte física do corpo quando somos muito mais complexos que nada mais isso nosso corpo pode mudar nossa mente e nossa química nossa mente pode mudar nossos comportamentos e nosso comportamento pode mudar nossos resultados o que começamos a fazer quando trabalhamos com Harvard para entender que resulta que o corpo não é que o corpo é a consequência de quem é que o corpo te alimenta também e te retroalimenta e os americanos chamam um feedback loop o que começamos a fazer foi dizer vamos a tratar de identificar emociones positivas vamos a trabalhar em entender como se comporta a gente que tem emociones positivas e vamos a começar a diseñar para transformar comportamentos e basicamente tem uma teoria que se chama granularidade emocional e isto temos trabalhado com a Universidade de Delft em Holanda granularidade emocional é como não sei se se lhes tocado tenho duas etiquetas de vinho e sou um apasionado de os vinhos e me tomou muito trabalho porque não nascido com o paladar me tomou muito trabalho catar vinho a fecha catar vinho e alguém te diz isto sabe a establo e eu lhes voltei a ver dizendo isto sabe a vinho pero depois de muito trabalho já mais ou menos logro distinguir certas coisas en o vinho e me ha pasado a catar vinho com pessoas que nunca han catado vinho que se sentan toman o vinho e te dicen isto tiene clavo isto sabe a mantequilla e te empiezan a dar uns layers de profundidade do sabor do vinho que te dan ganas de golpearlos depois de anos de estar estudiando como catar vinho e que chegue alguém e nada mais de la nada te diga isto sabe a establo a mi non me ha sabido a establo ningún vino isto sucede algo muy similar en as emociones las emociones tienen niveles de layers de profundidade que se chama granularidade emocional e sempre hago la broma e espero que mi hermano nunca venga a verme o ir en una conferencia porque tengo un hermano que cuando mi papá le decía a la hora de la comida como estas te decía mas ou menos como diríamos en ingles so so more or less lo reprobaban en las clases un dia como estas mas ou menos un dia llego con la noticia de que tenia novia como estas mas ou menos evidentemente mi hermano no tenia layers de profundidade emocional era la punta del iceberg en el que todo era mas ou menos pero hay gente que le preguntas como estas y te pueden decir 10 emociones te pueden decir estoy estresado estoy emocionado este no todo el mundo tiene esa capacidad y lo que empezou a ser la universidad de Delft fue identificar a través de estas personas que tenian esta capacidad de profundizar en sus emociones cuáles eran las emociones positivas y encontraron alrededor si fueran budistas seguramente hubieran tenido mucho mas pero encontraron alrededor de 25 30 emociones positivas y lo que es interesante es que estamos empezando a hacer un programa para identificar primero la química de esas emociones positivas la combinación un poco mas detallada pero después y lo que posiblemente es más importante los comportamientos nos se han preguntado si la gente empática camina diferente que la gente que no es empática o si a la gente que tiene algún tipo de estas emociones positivas se sienta en un espacio de una manera distinta y no solo eso si se sientan distinto que pasa si alguien que no tiene esas emociones lo obligo entre comillas a sentarse de esa manera cambiaremos la química de esa persona la respuesta es si nuestro cuerpo puede cambiar nuestra mente nuestra mente puede cambiar nuestro comportamiento nuestro comportamiento puede cambiar nuestros resultados y el diseño cambia nuestro cuerpo por ende el diseño lo cambia todo tenemos dos líneas de acción porque esto en la parte teórica y cuando vas con la gente con los antropólogos y psicólogos que están estudiando las emociones positivas por ejemplo les costaba mucho trabajo entender que hacía un diseñador ahí y posiblemente yo creo que donde vamos a empezar a ver el futuro del diseño va a ser en que vamos a empezar a ver algunos locos que van a empezar a hablar de neurología de psicología de antropología social que en algunos momentos ya los hemos tenido pero hay ciertas especialidades que no existían y que son fundamentales las neurociencias hoy en día hay muy pocos diseñadores que hayan estudiado neurociencia que tengan las dos habilidades tenemos unos socios en Canadá que es un laboratorio de investigación en neurociencia y dialogar con ellos es complejísimo porque yo pensaba estos están locos hablan un idioma completamente distinto ratones de laboratorio y un día fuimos a tomar cervezas en un bar y se abrieron conmigo y me dijeron la mitad de lo que dices no lo entiendo o sea tu lenguaje de lo que hablas del espacio y como el espacio estructura arma como un objeto pivotea las cosas que están alrededor toda la retórica que nos gusta a los diseñadores estos cuates nada más se me quedaban viendo y no tenían la menor idea de lo que yo estaba hablando y cuando ellos hablan de neurociencia me pasa lo mismo de repente es así me lo tienen que traducir entonces yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más arquitectos que estudiaron cosas que normalmente nunca hubieras pensado que están conectadas pero tenemos dos líneas de acción porque el chiste de todo esto es ok, ya nos dimos cuenta que el mundo que está allá afuera no me gusta ya me di cuenta que algo estamos haciendo mal porque los incrementos en gente con depresión son altísimos los incrementos en niños con déficit de detención son altísimos pretender que la industria farmacéutica sea la que nos salve es una estupidez una estupidez la industria farmacéutica va a vender drogas no quiere que estén sanos les tengo la mala noticia la industria farmacéutica no quiere que tu hijo no tenga déficit de atención la industria farmacéutica no quiere que tú no estés deprimido o somos el resto de la sociedad los que hacemos algo o la industria farmacéutica va a seguir haciendo millones vendiendo la pastilla para olvidarte que estabas deprimido y pretender que no es nuestra responsabilidad es un grave error y creo que es el que nos ha llevado aquí y cuando me refiero a nuestra responsabilidad es todos todo el ser humano no solo los que diseñamos las dos líneas de comportamiento la primera tiene que ver con cambiar el comportamiento y hay un estudio en los 60 sumamente interesante que se empezaron a dar cuenta que la gente que tenía depresión empezaba a comportarse físicamente con unas características muy concretas tienden a reducir su ciclo de amigos y familia tienden a no abrir ventanas a recluirse un poco sus ciclos de sueño se empiezan a ver completamente rotos entonces duermen cuando deberían de estar despiertos y cuando deberían de dormir están al revés duermen cuando deberían de estar despiertos y están despiertos cuando deberían de dormir y se rompen los ciclos circadianos completamente y entonces en Estados Unidos se usaron un ejercicio que agarraron gente que no tenía depresión y los obligaron a comportarse como gente con depresión entonces los despertaban en la madrugada no los dejaban socializar bla 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 el resultado es que en dos semanas la gente sana estaba deprimida y esto es otro de las claras muestras que en la gran mayoría de las cosas vivimos en loops de retroalimentación y literalmente es la mano de Escher dibujando la mano de Escher no es únicamente el comportamiento sino que el comportamiento también nos moldea de regreso y nosotros generamos ese comportamiento el gran reto que tenemos con diseñar es que diseñamos desde un marco cognitivo que es el resultado de lo que nos rodea esto que nos rodea ha estructurado nuestro marco cognitivo con el que vamos a salir a diseñar lo nuevo esto que nos rodea y vamos a estar metidos en un feedback loop infinito a menos de que alguien decida romperlo pero ¿de qué otra manera puedo yo salir a diseñar un mundo mejor si el mundo no tan bueno en el que estoy hoy en día es el que construyó mi marco cognitivo mi realidad y mis herramientas para poder salir y diseñar en este tema de depresión de los comportamientos miren lo que hemos estado haciendo cuántos cuántos miles de metros cuadrados de oficina hemos diseñado en lo que básicamente eran espacios que no socializabas espacios en los que le quitábamos la luz natural a las personas espacios por consecuencia si le quitabas la luz natural rompías los ciclos circadianos entonces lo más seguro es que esas personas no duerman bien hemos estado diseñando miles de edificios alrededor del mundo cuando hablo del edificio porque además también hacemos edificios no solo interiores los que hacemos edificios ha habido una tendencia gigante a hacer esculturas para la revista para que fotografíen muy bien con esta búsqueda de ser el siguiente Miss Van der Rohe de cada país en el que nos ha preocupado muy poco el usuario pero cuando estábamos haciendo interiores por décadas estuvimos haciendo esto por décadas estuvimos modificando los comportamientos naturales de las personas para vivir en espacios en los que no se podían comunicar socialización en los que no tenían luz natural en los que no tenían ritmos por consecuencias circadianos adecuados y después nos preguntamos por qué se deprimen hay estudios que demuestran que si haces eso deprimes a las personas y nos hemos preocupado muy poco con los diseñadores por tratar de entender las consecuencias de nuestros diseños la segunda línea de acción es lo que le llamamos neuroarquitectura esta es una empresa canadiense con la que estamos asociados y básicamente esto es un electroencefalograma en Estados Unidos le llaman un EEG y lo que hace esto es que tiene una serie de sensores podemos medir cinco ondas cerebrales como funciona tu cerebro dependiendo de la actividad cerebral y tu estado mental tiene consecuencias magnéticas y esto también está estudiadísimo y no es magia ni nada por el estilo históricamente esto se usaba en estudios médicos para tratar de entender si tenías daños en el cerebro etcétera pero básicamente lo que hace es que escanea tu cerebro y puede identificar el estado mental de tu cabeza lo que lo que para lo que lo desarrollaron originalmente fue para este mi socio es un un yogui high tech que le quiere que quiere ayudar a que la gente pueda meditar y entonces lo que hace este equipo originalmente que te lo ponías traduce tu estado mental en sonido te pones unos audífonos y escuchas tu cerebro entonces a los que han tratado de meditar seguro les ha pasado las primeras veces empiezas a meditar y de repente no te das cuenta ya estás pensando en la lista del súper en que dejé comida en el refrigerador que voy a hacer hoy en la noche y ya valió ya tu meditación se fue por el excusado la idea de esto es que escuchas donde está tu cabeza entonces empiezas a meditar y si estás en una zona de relajación puedes escuchar pajaritos si empiezas a alejarte de la zona de relajación oyes ruido la idea de esto es que te ayuda a controlar tu estado mental y entonces empezamos en una etapa inicial empezamos a hacer wellness room y meditation room con nuestros clientes estamos empezando la primera escuela en escuelas es más complicado los papás les da mucho miedo que yo les ponga un equipo en la cabeza de sus hijos para medirles el cerebro y que sus hijos empiecen a meditar no a todos los papás les encanta la idea pero con adultos es mucho más fácil y ya lo estamos aplicando en varias oficinas pero el chiste de esto es que estamos hackeando el sistema y lo que habíamos estado haciendo en la primera línea de acción es muy fácil es una caja negra el ser humano en la que lo muevo modifico su comportamiento y tengo consecuencias y llevamos midiendo las consecuencias tenemos un estudio de cerca de 50 mil personas que han estado en proyectos que hemos diseñado y les hemos a través de un survey electrónico le hemos medido desde satisfacción hasta percepción de salud percepción de felicidad engagement resistencia al cambio muchísimas cosas y después de que se cambian los espacios lo volvemos a medir el problema de medir con preguntas es que todos mentimos y entonces no sé exactamente qué es lo que me están contestando ya que tienes un estudio de 50 mil personas pues tienes ciertos parámetros para saber más o menos qué es lo que estás haciendo y las consecuencias y las consecuencias son sumamente claras pero sigue siendo una caja negra que lo único que hago es mover allá esto de aquí lo que estamos empezando a hacer es quiero hackear la caja negra quiero meterme adentro de la caja negra y entender qué pasa realmente a nivel neuronal a nivel de conexiones neuronales de mapas neuronales con las herramientas que tenemos hoy en día de neurociencia es impresionante lo que sabemos del ser humano y posiblemente uno de los grandes retos es que hemos generado en los 10 últimos años más información más información de cómo funciona nuestro cerebro de lo que sabíamos en los 2000 anteriores entonces el que esté haciendo diseño o cualquier otra profesión igual que hace 20 años está perdido o sea no puede ser que estemos diseñando y pensando en una profesión igual con 2000 años de conocimiento compactados en 10 la gran mayoría de lo que nos enseñaron en la escuela de cómo funciona tu cerebro es mentira pueden salir y tomarse muchísimas cervezas no se van a morir sus neuronas y si se mueren hay una cosa que es neuroplasticidad las van a recuperar y no solo las van a recuperar cómo las recuperan depende del entorno los espacios que les diseñen van a ser los responsables de cómo recuperan sus neuronas si ustedes van a una conferencia y se quieren acordar de esta conferencia el espacio es la llave mágica de la memoria se llama awareness of the space está en el hipocampo hay unas neuronas que lo único que hacen es ser nuestro GPS no tengo tiempo para dar toda la explicación de cómo funciona el awareness of the space pero ustedes memorizan a través de su conciencia del espacio su conciencia del espacio es a través de su cuerpo uno piensa con el cuerpo y por ende uno piensa con el espacio la gran mayoría de las cosas que sabemos que nos enseñaron si ustedes leyeron cualquier cosa de cómo funciona el cerebro hace más de 10 años 15 lo más seguro es que sea mentira entonces pretender que estamos diseñando algo tan íntimo tan importante para el ser humano y no tomar en cuenta lo equivalente a dos mil años de conocimiento compactados en 10 es una irresponsabilidad esta es una herramienta para meternos a eso y entonces en lugar de hacer programación de ir con un lapicito y una hoja irle a preguntar al cliente cuántos archiveros tienes y cuánto vas a crecer y entonces te pongo 12 archiveros porque vas a crecer pues quiero saber qué diablos les pasa en la cabeza cuando estoy haciendo espacios ahora suena mucho más fácil de lo que es y me empecé a topar con esos problemas cuando empecé a hablar con los científicos encargados de desarrollar esto pero en un inicio lo que vamos a empezar a hacer es medir una sola onda y son las ondas alfa y las ondas alfa son las que miden la relajación si una persona está relajada tiene unos niveles de ondas alfa altos que es la línea azul esto que ven aquí es una persona viviendo distintos espacios durante un periodo de mediodía y es interesante como dependiendo del espacio en el que lo mueves sus ondas cerebrales cambian o sea tú no te puedes concentrar en un área abierta estos amantes de las áreas abiertas pues por algo no funcionan muy bien pero el chiste es que ya puedes saber por qué y cuál es la combinación de las cosas y si modificas el sonido si sucede algo en una de las ondas cerebrales si modificas los colores si pasa algo la primera que estamos empezando a medir es las ondas alfa que representan esta capacidad de poderse relajar y por qué es interesante si te relajas demasiado y tú eres el responsable de una torre de control en un aeropuerto las consecuencias pueden ser gravísimas si no te relajas demasiado las consecuencias son estrés ansiedad y está demostrado que periodos largos de estrés y ansiedad pueden derivar en depresión entonces nosotros podríamos empezar a identificar qué tanto influye el contexto en el que estás moviéndote el tipo de sala de junta en la que alguien se ha cuestionado si las salas de juntas la mesa de la sala de juntas tiene una consecuencia en tus estados mentales en los mapas neuronales que haces en la flexibilidad neuronal o la capacidad de reconstruir neuronas que tienes hay un estudio sumamente interesante de ratitas que tienen otra de las cosas que es más interesante nuestros primos más cercanos a pesar de lo que muchos dicen desde el punto de vista neuronal son una rata no es el chango no es no es ninguno de de los animales que parecen más a nosotros la estructura mental más parecida al ser humano en el planeta es una rata estas ratitas que son las que utilizan y son las que han descubierto la gran mayoría de los conocimientos que hay sobre sobre el cerebro si tú pones unas ratitas en una caja gris aburrida durante un mes y pones a sus primas otras ratitas las pones en una caja divertida con estímulos con una ruedita para que para que den vuelta con colores este los laberintos funcionan muchísimo son una gran una gran herramienta la cantidad de neuronas de las ratitas que se van al espacio estimulado se incrementa específicamente en hipotálamo donde está la parte de la memoria en 15% el número de tus neuronas se ve afectado por el diseño que hizo alguien en la cajita de las ratitas no le llamen ratitas llámenle burócratas llámenle empleados corporativos si los empleados corporativos los metes en una cajita de action office de estos paneles horribles aburrida gris y lo comparas contra la gente que trabaja en un google pues no es casualidad que les va tan bien a las empresas que están haciendo estimulando de esa manera a los empleados pero no solo eso físicamente le cambiaste el cerebro y esto no sé a ustedes pero a mí me pone como decimos en español la piel chinita no es únicamente un tema de lenguaje no es únicamente un tema estético le cambié la cantidad de neuronas a los niños que les he diseñado sus escuelas físicamente sin tocarlo es como magia o sea el simple hecho de tener un espacio estimulante con una serie de características logras incrementar el número de neuronas de una persona demostrado científicamente no es magia ni nada por el estilo y entonces lo que estamos empezando a entender es ahora el problema es que no sabemos exactamente cómo y esto apenas está iniciando o sea si tú me dices cuál de los elementos tuvo más impacto o si es la combinación eso todavía no lo sabemos y es justamente para lo que estamos empezando a hacer esto pero lo que nos hemos dado cuenta es que periodos de estrés y ansiedad y no tener la capacidad de relajarte si determina la falta de crecimiento neuronal de una persona y la flexibilidad entonces definitivamente esto nos va a empezar a dar información de cómo lo relacionas con cosas concretas en el espacio en los cuarentas y desafortunadamente creo que de repente los arquitectos tendemos a leer demasiado de arquitectura y muy poco de otras cosas pero en los cuarentas Winston Churchill tenía que reconstruir gran parte de Londres y una de las cosas que tenía que reconstruir era la casa de los comunes y eran los comunes nadie quería meterle dinero a los comunes y Winston Churchill quería reconstruirla como había sido originalmente y requería muchos recursos y la frase que dijo Winston Churchill al parlamento para convencerlos de que le dieran dinero fue construimos moldeamos los edificios que después nos moldean de regreso y Winston Churchill no sé qué tan claro lo tenía pero este moldeado de regreso no es superficial no es nada más un tema de lenguaje es un tema cognitivo biológico o sea lo que diseñamos no es sólo estos objetos que dejamos en el mundo lo que diseñamos nos diseña de regreso creo que el gran reto que tenemos hoy en día es que tenemos que empezarnos a hacer las preguntas adecuadas y posiblemente la primera es qué es diseño y qué es arquitectura y lo más seguro es que no es lo que hemos estado pensando por años y lo más seguro es que sea mucho más complejo y con una responsabilidad que no hemos tomado en la mayoría de los casos muy en serio porque todo lo que construimos nos construye de regreso obrigado gracias